Para você ingressar na Unibra e iniciar o sonho da sua carreira profissional, é muito fácil. Você pode entrar da forma tradicional, através dos nossos vestibulares online e gratuitos, utilizando a sua nota do Enem ou se você já tem uma graduação como portador de diploma. Independente da forma, a Unibra estará de braços abertos e com sorriso no rosto para te receber e participar dessa jornada com você. Venha fazer parte dessa história. Aqui é Unibra. 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 Unibra.